Fala comigo meu povo, olha o menino tá vindo ali já, tava até achando que ele ia agarrar hoje, vambora! Aí eu e ele junto, ele vai na frente pegando os passageiros aí, até que ele encha, assim que ele encheu começa a pegar os passageiros. Fala pessoal, pessoal desde já, já vai deixando seu like, já se inscreve no canal, quem é novato por aqui, comentinho gostoso. Quem é novato por aqui já vai se inscrevendo, deixa o like, comenta aí nos comentários de onde você é cara, tá legal saber aí, onde você tá assistindo. Pode ser, daqui a um ano, dois anos, três anos, não tem problema não, deixa eu comentar aí que chega a notificação pra mim, eu fico sabendo. Aí eu gosto de tá sempre vendo aí de onde a galera é véi, é legal demais. Bom pessoal, eu tô aqui a borda do Volvo V270 aí, barro coletivo fazendo transporte pretado, tá esse carro aí, eu já coloquei vídeos dele aí. Tem vários vídeos dele, né? Tô trocando buzina, colocando cinto, farol novo, tá um tanto de coisa desse carro aqui, tá? Assiste os vídeos antigos aí, que você vai ficar por dentro de qual carro que é. Deixa essa janela fechada, cara, tá fazendo muito vento aqui. Então é isso aí gente, vamo que vamo, agora são aí, o relógio tá marcando 4h51. 4h51 da manhã, temos que tá na texí já até as, até 6, 6h30 mais ou menos, é o máximo até 6h50, tá? Se o freio botou aí, quem gostou, deixa o like aí, ó. Top né? Ele vai tá bem preparado, ó, quer ver? Ó, ele tá espertinho hoje, velho. Se ele pega dois passageiros ali, ó. Talvez os caras não vieram hoje, né? Não sei. Hoje é sexta-feira, talvez o pessoal vai de carro, né? Um outro carrinho da Santinha aí. 60, 70. Vem embora por aqui. Gente, esse trajeto aqui também tem quebra-mola pra dar e vender, viu? Depois vou até contar a quantos tem aí. Pra lá de, pra lá de 30. Ah, olha essa rua aqui, eu faço uns 6h. Um buraquinho aqui, a continha da gente passar, ó. Essa parte que eu sempre espero ele ir, porque ele para ali, né? Aí ele arranca de primeira ou segunda, coloca o terceiro. Quando o carro não aguenta aí, ele volta a segunda. E eu vou aqui primeiro, segundo, terceiro, passa ali e pronto. E vou atrás dele. Geralmente, eu alcanço ele lá no morro ainda. Deixa eu ver se hoje eu vou colar nele. Pega a terceira, filho. Vamo, 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 vamo. O voo é forte pra caramba, é terceira aqui, gente, ó. E vai pegar, ó. Aí. Olha ele aí, ó, de segundinha. Que cera, velho. Aqui eu tive que voltar uma segunda com o ponto do ônibus ali, eu tive que galhear um chiquinho. No final ele subiu ali de terceira. Bé, não quebra a mão das outras aqui, aí a gente nem vê. Vamos lá. Esquimia que é chata. Esse barulho aqui era acordar os vizinhos, né? Uma alta. O vídeo aí parece que não tá tão alto, mas que tá alto demais. Segura. O freio aí segura bem, ó. Não precisa nem de fazer muita força no pedal, não. O freio botou aqui ajuda demais. Vamos lá. O freio botou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou tá bebendo já, cara. É sexta-feira a hora dessa. 4h58. Hoje eu vou pra bebeira, tá doido A parte ali é ruim demais porque você vira Aí ele fica muito leve Aí o diferencial Tem hora que ele acelera de um lado e do outro A parte ali é meio estranha Só vim filhote Não, mas você alerta demais Eu vou isso e vai ficar preso aí Olha o 11 parado lá Vídeo de hoje foi dessa parte aqui Daqui pra lá eu vou fazer outro vídeo aí Se continua Acompanhando no canal aí Se inscreve Deixe seu like Escuta de fone E até o próximo vídeo aí Valeu! Ah, vou mostrar pra você Tentar mostrar né O Cristo que tem nesse bairro aqui O Cristo, agora tá muito escuro aqui Acho que não vai ficar legal não É um Cristo de... Nertal cara É totalmente diferente Ele é... Ele é uma... Não, ó... Uma obra de arte aí Não sei de quem não Ele tá ali em cima ali, olha lá É... Quase uma zona grandona Com a turista aqui da região Ibereté Ibereté, Minas Gerais É... 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 Pessoal, acho que é onde que eu tô fazendo ali É... Pessoal, é esse aí, até mais! Tchau!